Bom dia, eu sou o doutor Neymar Lima, eu sou o CEO da MedStation e eu tenho a palavra para você que é empresário, em especial para você que está na Flórida. Em tempo de desafio, e agora nós temos um desafio mundial, o mundo não será o mesmo, tem três coisas que você não pode fazer. O primeiro é a negação. Bom, de nada adianta ficar nos grupos de WhatsApp discutindo se o que vivemos é um complô desse país ou do outro país, ou de um governante, isso agora não importa. O que importa é que você precisa encarar a realidade, como ela é, e se preparar para as mudanças que precisam ser feitas. Outra coisa que você não pode fazer é a paralisia. Ficar em casa não significa que você vai ficar parado. Você pode se planejar, você pode discutir novas possibilidades, você pode refazer seu planejamento, e você pode, de fato, com criatividade e ousadia, transformar a sua realidade e o seu negócio. Uma outra terceira coisa que você não pode fazer é assumir uma atitude de fuga. É desistir, é fugir da realidade. Nós vamos ter que, juntos, encontrar um novo desenho nos nossos relacionamentos, nos nossos negócios, um cooperando com o outro, um ajudando o outro, e, de fato, fazer com que a nossa criatividade, a nossa ousadia, a nossa coragem possam ser usados como ferramentas para transformar esse momento. Nós temos uma oportunidade ímpar de repensar nossos negócios, de repensar nossa realidade e construir novas soluções, sempre estando pronto para ajudar quem, de fato, vai precisar mais que a gente. Nós, empresários da Flórida, estamos prontos para fazer o que precisa ser feito. É tempo de você e eu nos reinventarmos. Estamos juntos nesse desafio.